Meu orgulho é a América Latina e o Caribe. Meu orgulho é criar a partir da imaginação. Meu orgulho é que cada dia mais jovens expressem vontade de empreender. Meu orgulho é minha herança. Meu orgulho é ter mais de mil ritmos musicais. Meu orgulho é inspirar outros com minha arte. Meu orgulho é quebrar estereótipos. Meu orgulho é criar oportunidades. Agora que conhecemos o seu orgulho, nos ajude a construir o orgulho de nossa região. Mostre ao mundo seu talento participando do concurso para criar a imagem da marca da região. América Latina e Caribe. Amém. 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 O que é o que é o que é?